A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na avenida Marcones Caldas, aqui no bairro Santa Marina. A informação viu gente, que o Natan rapaz foi agarrado aqui nessa residência, o Natan que é aquele indivíduo que vem furtando vários fios, vários cobres aqui na cidade de Bacabal, mas o Natan acabou se dando mal né, o investigador Jobs acabou agarrando ele viu gente, essas suas informações. Olha aqui o local de difícil acesso, mato aqui nessa residência, aqui tem mato viu, e vai mandando aqui vovô, acompanhando aqui toda essa situação né, vamos já aqui acompanhar essa situação a respeito aí do Natan né, que foi agarrado aí viu gente. Olha aqui rapaz, ele já tava queimando né, era Fernandão, olha aqui ó, já tava queimando era tudo né, viu, tá aqui o investigador né, o Fernando aí da Polícia Civil né, que acabou, aqui é o Natan né, e aí Natanzão, rapaz essa situação é isso, fala com a gente aí de boa. Já tava queimando aí os fios aí né, esse fio aí não é de poço não, é não né, ele não tá indo, mas fala aqui, sem resenha aqui, é a informação que tu vem praticando aí, vários furtos de fios aqui em Bacabal, é verdade isso aí né, rapaz esse fio que eu queimar aí é que eu cato na rua, entendeu, eu vou catando. Sim, mas tu pede assim pra alguém, eu posso pegar esse fio aqui e tal, não é na rua aí que eu saio, tu vê jogado aí tu pega né, eu vou juntando. O que o pessoal tá dizendo aí que tu anda furtando o fio aí, roubando o fio, por quê? Fio de onde? Não, de onde tu chega aí tu rouba os fios, porque essa foi a informação que chegou pra polícia, por isso que a polícia veio aqui e te prendeu. Tá entendendo? Por que que fala isso aí de ti, já que tu tá dizendo que não faz isso? Ou tu faz isso aí, Natan? Tô conversando aqui contigo no amor, entendeu? E os cachimbo aí, tu que fuma aí é? Olha aqui rapaz, o cachimbo aqui ó, como vocês estão acompanhando, né, da pedra maldita rapaz, sai dessa droga aí, Natan, daí vai destruir tua vida. É nosso? Queria me internar quando... Quer se internar, quer Natan? Minha mãe, eu vou ver se ajeitar segunda-feira pra mim. Não quer dizer que tu faz isso aí, é pra usar essa pedra aí, essa droga maldita? Eu já tinha feito, já, mas eu já tinha parado, tava com mais de meio já que eu não fazia esses negócios aí. Aí o vício aí é grande, aí tu acabou fazendo? Só pra sustentar o vício mesmo, mas eu já tava tinha parado já. Certo. Há quanto tempo que tu tava sem usar aí? Sem usar o quê? A droga que tu disse, tá? Não, tô dizendo os furtos. Ah, os furtos, né? Já tinha parado, tava com mais de meio já. Mais de meio. Aí tu não tem dinheiro, rapaz. Aí a droga, a fissura bate e tu vai, acaba fazendo isso aí, né? Furtando. Tá arrependido aí, Natan? Arrependido, tá? Tô. Tu não tem alguma profissão só pra fazer alguma coisa aí, Natan? Sim? Tenho minha profissão só auxiliar de logística. Auxiliar de logística. Aí, rapaz. Tudo por conta dessa droga, né? É, mas eu pretendo mudar, né? Quer mudar? Fala um apelo aí, pô. Alguém quiser te ajudar, tá assistindo a gente aí, puder te internar aí. Tem que pedir, ó. Pra o povo aí te ajudar. Aí tu fala aí. Olha aqui pra câmera e fala. Sem vergonha. Entendeu? Fala aí. Se alguém quiser dar oportunidade pra mim e ir pra uma clínica, aceito. Tá certo. Obrigado aí, viu, Natan? Tá aí, gente. O Natan, né, rapaz? Conversou aqui com a nossa equipe, né? Ele disse que quer se internar, gente. Viu? A situação dele tá difícil aí, ó. Olha aqui, ó. Cachimbo aqui, né? E ele tá falando agora aqui com a imprensa aqui, em geral, sobre a respeito desse assunto. Não precisa explicar, não. Todo mundo não sabe. É difícil sair desse mundo. Mas não é impossível, não. Pra Deus. Eu quero te ouvir. Pra Deus, Natan. Olha aí, ó. Viu, gente? Vamos acompanhando aqui. Vamos conversar aqui com o investigador Jobs, o investigador Fernando aqui, que realizou a prisão aí do Natan. Vamos mostrar aqui. Vamos aqui, vovô? Vamos acompanhar aqui, ó. O Natan, gente, ele já tava queimando aqui os fios. Olha aqui, ó. Como vocês estão acompanhando aqui, ó. Isso tudo aqui ele tava tocando fogo, né? Viu? E aqui nesse quintal dessa residência, vamos mostrar aqui agora, ó. Você que tá acompanhando a nossa TV Difusora. Olha aqui, ó. Que ele já tinha queimado aqui. Aqui tava sendo um lugar que ele tava fazendo, queimando os fios, queimando o cobre pra ir vender pra poder usar droga. Viu? Como vocês estão... Olha aí. Inclusive, aquele ali, ó. Olha o cobre aqui, ó. A polícia chegou e ele já tava queimando. Inclusive, tá fumaçando ainda ali, ó. Ele jogou aquele pedaço ali de sofá pra queimar esse cobre aqui, ó. Como vocês estão acompanhando. Viu? A polícia chegou aqui nessa residência, aqui no Santa Marina. O Natan já tava queimando aqui o cobre, ó. Como vocês estão acompanhando. Tá ali saindo fumaça ainda, né? Aí desse sofá que ele misturou tudo aqui pra queimar o cobre. Nessa casa aqui, dá pra ver que é abandonada, né? E ele utilizava aqui o fundo, né? Da residência pra poder queimar os fios, queimar cobre aqui pra vender, né? Olha aqui, ó. Outra parte aqui da residência, como vocês estão acompanhando. Por onde a gente anda aqui, tem sinais de fios que foram queimados, né? Como vocês estão vendo aí nas imagens, ó. Aqui também, ó. Viu? Nessa residência. E tá aqui o investigador. Fala com a gente aqui rapidinho. O investigador Jobs, que realizou aí a prisão do Natan. Jobs, as informações sobre essa situação. Boa tarde, André. Então, o Natan já era alvo de investigação nossa, da delegacia, né? De polícia civil. Muito embora o SAAI seja uma autarquia, né? Mas nós acabamos evocando essa responsabilidade de investigar. Então, há uns cinco meses, ele vinha suspeito, né? De ter furtado vários fios de cobre dos bairros do SAAI na cidade. E a população ficava desabastecida, né? Então, ele gerou um dano incomensurável, né? Tendo em vista que as famílias passavam de cinco, sete a dez dias sem água nas suas residências. Então, nós envidamos todos os esforços, né? Para identificá-lo e hoje deu tudo certo. Ele já estava aqui... Nós já viemos aqui, acho que, umas três vezes tentar prendê-lo em flagrante. E hoje, pelo princípio da oportunidade, nós tivemos a graça de encontrá-lo já derretendo os cobres para a venda. E ele agia em quase todos os bairros da cidade, né? Inclusive, bairros distantes, né? Chegava em formação de furto de cobre e seria aí o Natan. É, ele tinha um álibi de furtar na parte da... aí pela madrugada, né? E ele furtava na parte da madrugada e vinha aqui, a sua residência, vinha direto para a residência derreter os cobres, né? E se desvencilhar desse objeto furtado. Então, ele fazia isso. Pela madrugada, ele furtava, os bairros já ficavam sem água já pela parte da manhã. E ele já vinha para cá derreter os cobres com a finalidade de vendê-los, né? E o detalhe era que era justamente para sustentar um vício, né? Ele é um dependente químico, usuário de crack e... enfim, mas aí não justifica, né? Tal atitude. Muito obrigado. Por não. Aqui, gente, agradecer o investigador Jobson, né? Aqui da Polícia Civil, que realizou aí a prisão do Natan. O Natan, gente, vinha praticando vários furtos de fios e cobres aqui na cidade de Bacabal. Principalmente, né? Nos postos artesianos de bairros aqui da cidade, onde ele furtava lá os fios. E algumas residências nesses bairros ficavam aí sem água, né? Por conta que ele arrancava lá os fios, furtava, né? Mas, no início da tarde desta quinta-feira, o Natan acabou sendo preso aí pelos investigadores Jobson e investigador Fernando da Polícia Civil. Ele disse que faz tudo isso por conta da droga maldita, né? Do crack que vem destruindo a vida de muitas pessoas. Ainda fez o pedido aqui para a nossa equipe da TV Difusora, para quem quiser ajudá-lo, né? A se internar em uma clínica, né? Então, fica aí alguém que quiser ajudar o Natan a se internar, né? Possa entrar em contato aqui com a TV Difusora ou com o nosso WhatsApp 981 40 7997. Tudo isso sendo acompanhado aqui pela nossa equipe da TV Difusora, acompanhando as notícias de perto em Bacabal e região. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho